E ao mesmo tempo que nosso estado melhora, algumas pessoas insistem em desrespeitar as regras sanitárias. O Ministério Público vai investigar o descumprimento de muitas delas em uma festa universitária que ocorreu neste fim de semana em Laguna, no Sul. O evento teve aglomeração e participantes sem máscara. Na entrada para o evento, uma fila gigantesca. Dentro da arena, uma multidão invadia as areias da Praia do Mar Grosso, em Laguna, que sediou neste fim de semana a UniSpring Break, o maior evento universitário do Sul do Brasil. A fiscalização sanitária bateu no local e um processo administrativo já foi aberto. Estavam cumprindo todos os protocolos até o momento da realização do evento, que é muito difícil mesmo conter a população, os participantes de um evento de grande porte. Estão bebendo, estão interagindo. O assunto será levado ao Ministério Público. As infrações cometidas podem gerar uma multa em até 20 mil reais aos organizadores, pelo descumprimento das regras exigidas via portaria do governo do Estado. O plano de contingência apresentado à Secretaria de Saúde por parte dos organizadores previa a exigência do passaporte da vacina para a entrada dos participantes. O grande problema foi a falta de controle durante a festa. O rege a portaria estadual a qual o município segue, junto com a nossa normativa também do município. A questão do plano de contingência aprovado dentro da Secretaria de Saúde faz com que a gente venha, a nossa fiscalização, a vigilância sanitária venha fiscalizar o evento e venha ver se ele está de acordo com o que ele descreveu no plano de contingência. Quando isso não está cumprindo, a fiscalização atua, como a nossa fiscalização da vigilância sanitária o fez nos dias de evento. A realização deste tipo de evento divide opiniões. Nesse momento eu sou contra, pelo fato dessa nossa pandemia, que não terminou ainda, né? O povo não está respeitando, né? Cada evento é uma forma diferente, né? Mas sempre tem que ter uma atividade para as pessoas.